Vou passar gelinho no seu corpo Maca casumina que a nota tá pegando o fogo Sentou na vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido Bota a porta Vou passar gelinho no seu corpo Vou pegar na santa dina, manda pra deixar queimar Vamos a missão, faz a maquinha, né? Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Maca casumina que a nota tá pegando o fogo Bora, Jordi! Sentou na vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Vou passar gelinho no seu corpo Maca casumina que a nota tá pegando o fogo Sentou na vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Ao vivo O ano forró, J. Gesson Grava, Jordi! Eita, porra! Ela sabe que eu sou desacato, porroseiro Não tem cabelo, não tem nada Pra deixar queimar, pra deixar queimar Com o chão, no sal, faz a maquinha, velho, perdeu Como em alta temperatura e parece queimar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, vai! Vou passar gelinho no seu corpo E taca casumina que ela tá pegando o fogo Sentou na vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Vou passar gelinho no seu corpo E taca casumina que ela tá pegando o fogo Sentou na vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Isso aqui é merda e ao vivo, Jordi! Bota pra fute! Alô, gente, irmão! J. Gesson! Segura! Vai pra cá! Parque já no 13 de julho Eu tô lá, viu? Em nome da Prefeitura Municipal de Xeré Para mais um ao vivo, meu bachim! Ainda vem nessa noite, trabalhando Vaqueira, que é presente do meu Nordeste O meu será? Olha o meu Deus, é que já não vi! Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o gado Sábado o pau quebrou e hoje nós voltávamos Tardeiro, pé de serra e baixo dos rios Fechei no banho, abraça e a camisa, o bicho E tem velho e tem novo, dançando cola bem Nós engolindo o cana, tira gosto O parra na cidade é bom, praia, pagodinho Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada O parra na cidade é bom, praia, pagodinho O parra na cidade é bom, praia, pagodinho A galera do interior é diferenciada É vaquejada É vaquejada Quase o caminhão chegando do Maranhão Com o gado Sábado o pau quebrou e hoje nós voltávamos Tardeiro, pé de serra e baixo dos rios Mexeram, mexeram, pôs na brasa, cã, subiu o chão E tem velho e tem novo, dançando cola bem Nós engolindo o cana, tira gosto O parra na cidade é bom, praia, pagodinho É vaquejada É vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada É barra na cidade é bom, praia, pagodinho A galera do interior é diferenciada É vaquejada É vaquejada Porro, né, do e ao vivo Bota pra quebra tudo, Jardim Vai na pegada, olhava, pegou no forró Alô, farofa O melhor preço do Brasil É três cerveja por dez até durar o histórico Mais um, vai Ô, canção Isso aqui nós toma todos, viu, Gê? Olha, Gê, vai Ontem saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que dois bebem junto Tem assunto Tá feliz, beijado e língua Tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu pensei de ver todo mundo Menos eu, quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que dois bebem junto Tem assunto Tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga E a gente só briga, 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 briga Eu pensei de ver todo mundo feliz Menos eu Segura que isso aqui é minha mãe do rap É para o mundo Sua calcinha é mais girosa Que o perfume dá de ó Você todinha Que coisa linda Nunca vi coisa melhor E perigosa Deliciosa Eu tô na sua Eu tô na tua Te quero, lua Te quero, lua Guardei A sua calcinha na minha carreta Trago o cheiro da tua riqueza E quando dessa tarde eu me agarro nela E guardei A sua calcinha na minha carreta Pra lembrar do cheiro da tua riqueza E quando dessa tarde eu me agarro nela Calcinha de renda amarela Sem repertório Sem repertório Eu tô no mal Vivi na Lourinha Jordi Segura Segura Sua calcinha é mais girosa Que o perfume dá de ó Você todinha Que coisa linda Nunca vi coisa melhor Perigosa Deliciosa Eu tô na sua Eu tô na tua Te quero, lua Te quero, lua Guardei A sua calcinha na minha carreta Pra lembrar do cheiro da tua riqueza E quando dessa tarde eu me agarro nela Calcinha de renda amarela Ô, maconcha que saque a minha bem ao vivo Ela pegava na batida pelo forró Ô, todo mundo dança Alô, farofa Menor preço do Brasil Eita, gente Deixa eu dar uma boa noite Me dá o tom, meu bachim Eu vou fazer uma banda Só pra tocar forró Eu quero que o mundo saiba Que não tem nada Balança Eu vou fazer uma banda Só pra tocar forró Eu quero que o mundo saiba Que não tem nada Mais Tome forró Tome forró Tome forró Tome forró Tome forró Tome forró E quando mais forró, melhor O sanfoneiro fazendo O batalista fazendo O guitaista Vai o baixista fazendo O saboneiro fazendo O batalista fazendo O guitaista Vai o baixista fazendo Tô bebendo pinga Bebendo cerveja Com a cara das gata Escolhendo as presa Fumando e dançando Cantando com a banda Encostando nela E só não me esquece de amar Sou namorador A minha vida É viver de forte em forte É nessa que eu vou E todo final de semana Eu fico só 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 Ó Zarese Saqueira É doel Vivo Jordi E ferre De tudo e tos Olha que eu sou Apaixonado Pensando em você Porque me deixou Sozinho A sofrer Agora que te achei Eu nunca vou te largar Você na minha vida Eu me ver Eu tô apaixonado Pensando em você Porque me deixou Sozinho A sofrer Agora que te achei Eu nunca vou te largar Você na minha vida E nem me ver Eu vou te largar Eu quero você Todinha pra mim Eu quero você Todinha pra mim Eu quero você Todinha pra mim Eu quero você Sozinha pra mim Pra fazer o tche 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 Eu quero fazer A moça gola assim Tche 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 Eu quero fazer Nem que eu vá parar porrada Mas eu fico com você Bota pra moer Bota pra moer Hoje em dia Eu se envolvou Jardim vai dançar com você E nem que eu vá parar porrada Mas eu fico com você Davi, cê desce aí, Jardim Bota pra moer Hoje em dia Eu se envolvou Eu quero dançar com você Pizzaria nobre Eu sou caparinho Birito, birito, rodozeiro E eu quero dançar com você Quero você na minha Vem ser minha rainha A noite eu quero dançar com você Por isso eu já falei Eu já me decidi Nesse forró Não saio só daqui Vou te fazer mulher Eu vou lhe desejar Então me love Love, love sem parar Vem que eu vá parar porrada Mas eu fico com você Bota pra moer Bota pra moer Hoje em dia Nesse forró Pizzaria nobre É a melhor delimão do norte É seu confio Pizzaria nobre Bota pra moer Hoje aqui nesse forró Eu quero dançar com você Bota pra descer Eu quero ir pro forró Pra bagaceira Seja sábado e domingo Segura a pele Eu quero ir pro forró Seja sábado e domingo Segura a pele Eu quero ir pro forró Que nem sei que a lei caramba Mas dançaram a noite Tudo na companhia Eu quero ir pro forró Seja sábado e domingo Dançaram a noite inteira E na rada Eu quero ir pro forró É a melhor do Brasil Minha carona é Aquela do piu piu Minha carona é Minha carona é Aquela do piu piu Eu quero ir pro forró Pra bagaceira Seja sábado e domingo Segura a pele Eu quero ir pro forró Pra bagaceira Seja sábado e domingo Segura a pele Eu quero ir pro forró Que nem sei que a lei caramba É a melhor do Brasil Minha carona é Minha carona é Eu quero ir pro forró Seja sábado e domingo Mas ela dizia Mas ela dizia E quanto mais ela apanhava Mas ela dizia Eu disse bata Pode bater Bata com a brusa Que eu não sei Não vou ver Bata com a brusa Bora já Germano Jota a gestão Bata com a brusa Que eu não sei Não vou ver Requentar Germano Só uma Eu só quero uma Tá bom Bata com a brusa Bata com a brusa Que eu não sei E Carolina E Carolina E Carolina E Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina foi do samba E foi dançar no gelo E Carolina Todo mundo dá E Carolina Sabendo o gelo E Carolina E Carolina Bata com a brusa E Carolina Bata com a brusa Bata com a brusa É o cheiro que ela tem E quem gosta de forró Gosta também de mulher Olha o forró nosso jeitinho E tem que ser agarradinho Do jeito que a gente quer E quem gosta de forró Gosta também de mulher O forró nosso jeitinho E tem que ser agarradinho Do jeito que a gente quer Hoje o Kiko namora Viu, Jordi? Tá liga, hein? Tem vestado, hein? Se tem forró Hoje tem, viu? Eu vou E no forró nós vota, ó Igual a mulher nós faz amor E no forró nós vota Igual a mulher nós faz amor E no forró nós faz amor E no forró nós faz amor E no forró nós faz amor Agora quer virar do arreço, quer mudar do fogo o prejelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar, a cerveja tem que apagar Se voilou tem que chutar, a gente sem usar é um contrato É fazer o certo, menos que me acostumam no errado Deixei aí me machucar, arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder, o meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixei aí me machucar, arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder, o meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não E começou, vai terminar, a cerveja tem que apagar Se voilou tem que chutar, a gente sem usar é um contrato É fazer o certo, menos que me acostumam no errado Deixei aí me machucar, arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder, o meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Cê quer repertório novo ao vivo? Jombro Jordi! J-J-J-E-S-U Pobre a razão! Cando de fogo tá aí, viu Germano! Sem vacilar Oh, vacinando Mais uma! Ela me pediu pra sentar Sentar na coca, coçar dos alunos Na rua da água É perigosa, ela é malvada Pela e porra minha tem da tabana Envolve com as cabinas na rua Eu tava na rua da água Sem cabeça do mar Chegou com as papinhas, joguei o caio na lábia Pediu pra sentar balança, meu imagino no barro Eu tava na rua da água Cabei com as papinhas, joguei o caio na lábia Chegou com as papinhas, joguei o caio nela Pediu pra sentar e sarra na gota Ela me pediu pra sentar Sentar na gota Faça dos alunos na rua da água É perigosa, ela é malvada Pela e porra minha tem da rocha Não sei se é teu rei, você é teu peixe Pega o dinheiro, eu puxo o cabelo Envolve com as cantinas na rua Eu tô na portaria E aí ninguém Eu tava na rua da água Cabei com as papinhas, joguei o caio na lábia Chegou com as papinhas, joguei o caio na lábia Pediu pra sentar e sarra balança, vai Cabei com as papinhas, joguei o caio na lábia Chegou com as papinhas, joguei o caio na lábia Por volta do Alvin Olha a pegada lá Alvin vem da goia de xeré, joguei Esse aqui é teu cabelinho dos olhos castanhos Trouxe de levantamento dos Estados Unidos Mais uma, não vou Oh, cansamos, se quiser sair pra nós tomar todas, viu? Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e que faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero rever sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre, quando você sonhou o meu ar Que passa a ver contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante cá Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso podia ser bem melhor Comigo, deixa eu te dar um aviso Comigo, deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso podia ser bem melhor Oh, meu marxinho É o Gabriel, o namorado da Ica Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero rever sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre, quando você sonhou o meu ar Que passa a ver contigo no banco De trás do carro Olha, o Germano Ele tá estarado Só uma Deixa eu te dar uma Só uma, nada mais E vai sabendo que isso podia ser bem melhor Comigo, deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso podia ser bem melhor Oh, Câncer Vai, é o melhor Ao viver da gorila Olha a pegada, olha a pegada Alô, 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 Parque Jandu Eu, você, você iria rolar com as colegas Só com as colegas Só com as colegas Eu, você iria rolar com as colegas Só com as colegas Só com as colegas A noite foi ficando Foi ficando Oh, só o que? A noite foi ficando Foi ficando Foi ficando Eu tô num lugar errado O que é que eu vim fazer aqui? Isso é fundo Isso aqui é suru É casa do seu Zé Tá tudo mundo Mas isso é fundo Isso aqui é suru E depois do forró Não lança Mas isso é fundo Isso aqui é suru Porrego Depois do forró Vamos tudo Fica Isso é fundo Isso aqui é suru Na casa do seu Zé Tá tudo Olha a pegada aí, Jordi Forró, Alô, Alô, Alvin Hoje o Kiko não passa batido hoje Você, você iria rolar com as colegas Só com as colegas Só com as colegas Eu, você iria rolar com as colegas Só com as colegas A noite foi ficando Foi ficando Foi ficando Foi ficando Eu tô num lugar errado O que é que eu vim fazer aqui? Isso é fundo Isso é fundo Mas é do seu Zé Tá tudo mundo Mas isso é fundo Isso aqui é suru Porrego Depois do forró Balança Olha aqui Isso é fundo Isso é suru Olha aqui Depois do forró Isso é fundo Depois do forró Tudo fica duro Bota papo Vai lá, vai, vai, vai Ô, canção Você me libertou Por favor, filho Quem foi que enganou Com essa só, filho Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor, filho Quem foi que enganou Com essa só, filho Com você eu tive o meu valor E com você senti o melhor sabor Meu amor livre Na cabeça, não sai, não sai, não sai Com o chão, filho Segundo o peito, só a intenção Tudo é fenda dos meus Deixando acontecer Não acredito em Deus Que jeito de viver é pago Quantas vezes aconteceu De pouco tempo, filho Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, vira o sábio Ela não acha e conta a barra Quantas estourão Nós sabemos viver Você me libertou Por favor, filho Quem foi que enganou Com essa só, filho Com você eu tive o meu valor Para farofa Para farofa Para você me libertou Por favor, filho Quem foi que enganou Com essa só, filho Com você eu tive o meu valor E com você senti o melhor sabor Meu amor livre Agora eu trago ele Diretamente do Milagres Bicho a paz Ai, meu guia Opa Alô, Denilson De Chico da Lenha Tamo junto Põe gentileza Bota o mim menor pra mim aí Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Pistoleira Pistoleira Juro eterno amor Só me machucou Só maltratou esse meu pobre coração Cachorra Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Cadê Jarlal Pistoleira Pistoleira Juro eterno amor Só me machucou Só maltratou esse meu pobre coração Eu não te quero mais Ingrada Esqueça meu nome Peço por favor Esqueça que um dia Foi seu grande amor Ciente de cama Mas só me enganava Jurei dando os planos Também pra você Você me usou pra se favorecer Tocou nossas vidas Por forró e balada Você não vai lhe dar Pistoleira Vamos começar Olha a pegada 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 Você quer ver o meu filho Vamos lá Segura Olha a pegada Olha a pegada Olha a pegada Mas só me perna O que me iludir Não me procure mais Estameira, jurou o eterno amor Só me machucou, só madrugou você, meu pobre coração Olha, não ligue mais a mim, não tente me Cadê Davi, Jardim? Estameira, jurou o eterno amor Davi, Cedê, está chegando com tudo aí, viu? Coração, eu não te quero mais Ingrata, esqueça meu nome, peço por favor Esqueça que um dia foi seu grande amor Ciente que amava, mas ela me enganava Jurei dando os meus pra mim e pra você Você me usou pra se favorecer Trocou nossas vidas por forró e balada Você não vai melhor Mas a minha mulher gritou Tu tá feito, tu tá feito, tu tá feito, tu tá feito Cachaceiro, o carro que eu te dei Parece mais um futuro Se a porta bagunça e vencedor Mas a minha mulher gritou Tu não carrega Tu tá feito, tu tá feito, tu tá feito Cachaceiro, o carro que eu te dei Parece mais um futuro Se a porta bagunça e vencedor No rapariguê Ai, 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 mulher Tu é um tédio de pôs para ficar por Eu tomava remédio Ai, ai, mulher Tu é um tédio de pôs para ficar por E não se atrospe de mim Quando ela estiver você vai se arrepender Ela é barraqueira Ela não pode sonhar com você Mas sabe de mim que eu tô brincando com você Ela é barraqueira Você sabia que eu já tinha namorada Mas insistiu em provar o meu amor Falou pra mim que você tava apaixonada Pediu pra mim que não me deixe, por favor Sabe de mim que eu sou cara casado Eu tenho a boca do meu rito louca pra me devorar Se você me reconhece E já que não me conhece Senão o bicho vai pegar Nossa próspe de mim Quando ela estiver você vai se arrepender Ela é barraqueira Mas ela não pode sonhar com você Caixado em mim que eu tô brincando com você E que ela é barraqueira Boca pra puta Olha a cabeça da roupa na casa do reino Nossa ela não vai me levar Se todo mundo a balançar O safadinho E nas a fuma da chiquinha Pra ela te machucar Os outros barras em bala Do velho e da chiquinha O velho e da chiquinha O dono do salão Eu sempre ensano para o povo apreciar Mas todo mundo Quero imitar o velho Porque o velho era o melhor, porque todo mundo era balançado E todo mundo era balançado, todo mundo era balançado E todo mundo era balançado E aí já era madrugada e o forró com a gente do arraba E tudo que eu tô chegando, eu tô me traçando O balançado que o velho da sua fazia Ninguém podia ficar parado Mas de repente ia cagou-se o lapião Ter suridão ali naquele lugar Mas todo mundo quer limitar o velho Porque o velho era balançado E todo mundo com velho a balançar Todo mundo quer limitar o velho Pedi pra parar Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Trazado em praia só tem dinheiro Era barrão E piriguete era coisa de cinema Eu não compreendi Só 30 anos até ficar os cantor Me dizem quem tinha, agora quem pipocou A minha vida tem que ser Só tá pra foda Olha o vergonha ao vivo Ele aguenta e xará, 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 xará Olha o palo no jáudio Pra quem é faculdade de direito Agora eu tô desordelado Toda noite bebendo no bar Tô com meu paredão, tô pipocado Como eu sou desenrolado Toda noite eu pego um ar Pra quem é faculdade de direito Agora eu tô desordelado Toda noite bebendo no bar Tô com meu paredão, tô pipocado Como eu sou desenrolado Toda noite eu pego um ar Andasse bem as minhas sérias Meu pai brigou, ficou uma fera Dizendo que depois que comprei um carro Eu passei a fumaça e gava Minha vida na rua Andasse bem as minhas sérias Meu pai brigou Dizendo que depois que comprei um carro Eu passei a fumaça e gava Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Casado em praia, só que dinheiro era barão E piriguete era coisa Eita, Jordi Eu não comprei Sozinho tem anos até do Carlos Cantor A moda agora é o melhor em quem te procura A minha vida deve ser Diferente Isso aqui é menor Opa, roça Olha a pegada, olhava Viva no forró Carro pancadão 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 Pau é DVD, GPS, barra lá, botei bagulho de cor e uma surdina pra rua A mulherada, a mulherada gosta, a mulherada pira A mulherada gosta, a mulherada gosta, a mulherada gosta A mulherada pira, a mulherada gosta Até se veio o palho pra galera, vai Eu é que bebo meu carro pra galera, eu que sempre rica o pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Grava, xavi, xavi, xavi Carro pancadão 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 Mateuzinho da minha voz Eita, forrósia O gigante do forró da vida aí, viu, Jordi? Mateuzinho da minha voz 2,70m Tô germando Cachorro Eu sou o rei da bagaceira Quando eu entro na parra Depois de tomar a primeira Não tem hora pra parar Todo bar cheio, eu ligo o som no carro Sento no remez, eu chamo o gasson Peço uma bebida, acendo um cigarro A mulherada gosta e vai ficando bom Se tem uíça eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo, mas tudo é bom O bicho doido é bebo Vai misturando tudo Enquanto o velho é Vai perco a luna só Se tem uíça eu bebo Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar bebo, mas tudo é bom O bar quase fechando Fazer lá e na pé Fazer lá e na pé Uma cerveja, uma cerveja Uma cerveja, uma cerveja Eu disse O bar que chega, azaideira Uma cerveja O bar que chega, azaideira Uma cerveja, uma cerveja E todo o bar que chega E todo o bar que chega, azaideira Azaideira é pra lavar Olha, gente E todo o bar que chega, azaideira E todo o bar que chega, azaideira Mas eu queria aquele beijo Que você negou Queria mesmo sua noite de amor Esse aqui é meu machinho No solo nobre Oh, saudade, Tereza Nada a fazer A não ser Que será Porque sei Que nada nesse mundo irá Nem fazer Nem fazer Que ser Cuidado, adianta isso Queria aquele beijo Que você Negou Queria menos uma Noite de amor Alô, Davi Cedê Sou herdeiro do Jordi Produções Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o quê Seria acordar Não estar com você Chega da trem Meterão Mal na barriga Quem é amado E mais Nosso pode cumprir Se homem demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que rende você E se eu te contar Você nem acredita Se tava brigando Eu nem lembro Por quê Pra que brigar Se amor é isso É um excesso E tem um risco Mil maneiras De querer Vai Arriba Vou dançar Pra que brigar Pra que brigar Pra que brigar Chorar Chorar E ir embora Se eu vencer Que nessa hora Vai me dar Vontade De você Hoje eu chorei no meu quarto Talvez seu recado Talvez seu recado Lindo na parede É tanta saudade Que no peito Invade Amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei Como fingir Sem você não dá Onde você se esconde? Chegou do trabalho Chegou do trabalho Eu dou um banho E saio Amor Novamente Pra te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz Eu convido você Eu vou viver Essa rapaz Eu sou completamente Louco por você Eu não consigo Nem pensar Em solidão Eu só penso Em você Iê 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 Eu só sei Amar você Iê Iê Valeu moçada Tchau Tchau Um beijo No coração De cara Em vocês Valeu Vagoinha Mateuzinho A minha voz Já tá pronto E preparado Tchau Tchau Tchau